1, 2, 3, 4, get it! Até que enfim é sexta-feira Amanhã não tem trabalho Vou sair para curtir meu bairro a noite toda Dançando não me atrapalho Separei meu tempo em espala Descolei uma jaqueta E depois Vou chegar todo mês de cá pra ficar vistoso Tentar ganhar uma limpeta Vou cruzar com os meus pecados Eu sei que vou Pra fazer coreografias 1, 2, 3, 4, get it! Quero ouvir pra cantar As vinhetas que o DJ vive a mandar Responder, gritar bem alto Pra esquecer da semana e do cansaço Vou me preparar A garganta afinar Pra cantar junto com a massa As palavras vou soltar 1, 2, 3, 4, 5 mil Quem não gostar de dança Até que enfim é sexta-feira Até que enfim é sexta-feira Até que enfim é sexta-feira Amanhã não tem trabalho Vou sair para curtir meu baile a noite toda Dançando não me atrapalho Separei meu tempo em espala Descolei uma jaqueta E depois Vou chegar todos Me estica pra ficar vistoso Tentar ganhar uma limpeta Vou cruzar com os meus pecados Eu sei que vou Pra fazer coreografia 1, 2, 3, 4, get it! Tanto faz se for balanço Samba, rock ou lenta Quero ver quem me acompanha Quero ouvir Pra cantar As vinhetas que o DJ me amanda Responder Gritar bem alto Pra esquecer Da semana e do cansaço Vou me preparar A garganta afinar Pra cantar junto com a massa As palavras vou trocar Ei, a galera pega fogo E acende o papio Quem não gostar de dança E aí, man? Ficou legal? Morreu! Ficou legal, é?